Fala, soldados! Beleza? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Manual do Homem. Hoje eu vou te falar três erros que eu cometia, que você vai evitar a partir de hoje. Eu espero que você não cometa, não esteja cometendo algum desses três erros, mas a maioria dos homens ou já cometeram ou estão cometendo. Eu parei com isso, eu quero que você pare também, porque você é um cara bom, você merece evoluir. O primeiro erro que eu cometia, eu achava que eu não era bom o bastante, eu me achava inferior. Primeiro erro, achar que você é inferior aos outros, achar que você é inferior a uma mulher, achar que você é inferior a um cara bonito, achar que você é inferior a um cara rico. Eu me achava assim, até um tempo atrás eu me achava, não, o cara é melhor que eu, não tem o que fazer. A mulher é superior a mim, ela é uma mulher bonita, eu sou um cara feio, não tem o que fazer. É a realidade e acabou, é isso. É um erro. Não pense assim, não pense como eu pensava. Quando eu eliminei isso da minha mente, tudo começou a fazer sentido, tudo começou a melhorar na minha vida. Por quê? Você é um cara bom, você é um cara que está de igual com o outro cara, qualquer um, qualquer que seja o cara. Ninguém é melhor que ninguém. Coloque isso na sua cabeça. Ah, tá, Cauê, o cara é melhor que eu. Não importa. Coloque, finja. Você não acredita? Finja. Eu sou igual àquele cara. Eu comecei, eu comecei fingindo. Ah, não, eu vou fingir que eu sou igual, vou meter o louco ali e acabou. Até que eu comecei a acreditar e comecei a crer realmente que essa era a verdade. Porque pense comigo, uma mulher bonita, tá lá, modelo, você quer pegar ela, mas você não consegue, você é inferior. Beleza, você pode até ser inferior agora. E a mulher tá ali, distante de você. A partir do momento que você pensa que pode, pensa que é capaz, você começa a mudar a mentalidade, começa a tudo girar ao seu favor, você começa a se vestir melhor, você começa a acordar, ter uma atitude melhor, começa a viver ali positivamente. As coisas vão dando certo, você vai evoluindo, você começa a fazer outros tipos de amigos, você começa a fazer novas amizades melhores, começa a melhorar os programas que você assiste, os livros que você lê, a convivência ali social, começa a sair mais. Você começa a querer viver positivamente porque você pensa que é capaz. Quando você pensa que é um lixo, você vai continuar sendo um lixo, você não vai fazer nada que presta. Então, o primeiro erro é achar que você não é merecedor, porque você é. Pare com esse erro, beleza? O segundo erro que eu cometia, eu quero que você pare, é achar que você não precisa de ninguém pra ser feliz. Vou explicar. Antigamente eu pensava, não, só basta eu ali com meu videogame, tô de bom em casa, eu não preciso de ninguém pra ser feliz, eu sozinho, não preciso de amigos. É um erro, cara, porque quando você, quando vai passando o tempo, você vai passando sua vida, você vê que você precisa de um amigo, nem que seja colegas ali, pra você socializar, conversar, trocar ideia, trocar informações, evoluir, pedir conselhos, dar conselhos. Pessoas pra sair junto, pra conviver no dia a dia. Ninguém consegue ser feliz sozinho, dentro de uma bolha. Por que não consegue? Porque eu, espertão aqui, achando que sabe tudo, achei que poderia. Não, eu tô bem aqui, eu não preciso, não, eu não vou chegar naquela mulher, não, porque... Não, eu tô bem assim, não preciso dela pra viver. Não é nem questão de mulher, é questão de você ter alguém pra você conviver no dia a dia. Você não tem ninguém pra conversar, você não tem ninguém pra trocar ideia, não tem ninguém pra se divertir. Isso acaba te dando uma depressão sem você saber. Então, não fique achando que você é melhor que os outros. Tenha um pouco mais de humildade. Humildade é a palavra, porque você, achando que não precisa de ninguém pra viver, automaticamente você tá sendo arrogante. Você não tá sendo humilde. Então, reconhecer a humildade de, ah não, tem um amigo ali, cara, chama ele pra trocar ideia, ou vamos sair, cara, tô precisando conversar, sua companhia é bem legal pra mim, vamos dar uma volta. Você tá sendo humilde de reconhecer que você gosta dele, que você precisa da companhia dele pra vocês se divertirem. Não seja arrogante, falar, não, eu faço tudo sozinho e acabou. Isso não vai te fazer bem, cara. Era um erro que eu cometia e eu quero que você pare. Segundo erro. Terceiro erro que eu quero que você pare de cometer agora, é que você, se você ficar solteiro, você é um fracassado. Ah, meus amigos, todos estão namorando, todos estão casados, eu tô solteiro. É um erro pensar que porque você tá solteiro, você é um fracassado. Erro total. Eu pensava assim, eu tô solteiro, eu pensava, não, porque eu tô solteiro, eu sou um fracassado. Comecei a namorar, fui infeliz, namorada chata, achei que tudo tava maravilhoso, mas não tava, perdi a liberdade, perdi tudo que eu gostava. Aí eu fui parar pra ver, meus amigos que tão namorando, tão casado, tão feliz, é isso mesmo? O sucesso significa casar ou namorar? Você tem que parar pra analisar. Claro que muita gente que casa é feliz, namorado é feliz, beleza. Eu sou muito a favor de namorar, de casar. Mas, por obrigação, você precisa disso pra ser feliz, pra você se considerar um cara de sucesso, você precisa arrumar uma namorada e precisa casar? Eu não concordo com isso, isso é um erro, porque você vive em função de alcançar o namoro. Ah, não, eu preciso casar pra eu ter sucesso. Eu sou um homem de sucesso, eu me considero um cara de sucesso. sem precisar estar num relacionamento, você entende? Então, são três erros básicos que eu gostaria de passar pra você, porque eu cometia. Eu não quero que você cometa, porque você é meu soldado fiel, você tá aqui, porque eu vou te ajudar. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, mande pro seu amigo aí pra ele evitar esses três erros. E o vídeo de amanhã, a gente vai estar falando algo mais profundo a respeito disso. Se você quiser o livro Receita da Atração, o que é esse livro? É um livro avançado, que eu mesmo escrevi pra você com mais de 300 páginas. Dá uma olhadinha aí no primeiro link da descrição, você vai entender melhor do que eu tô falando, tem depoimentos de quem comprou, quem não comprou. Deixe seu comentário aqui agora, do próximo vídeo, da semana que vem, o que você quer que eu fale? Qual o tema que você quer que eu aborte? Beleza? Combinado? Deixe aí um comentário pra saber que você tá aqui no vídeo, eu vou ler todos. e meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço, tamo junto.